A Escolinha Rolim chegou na semifinal da Copa Sub-15 Estadual e está em busca de uma vaga na Copa Rio em 2020 para poder disputar a competição nacional. Foi dois jogos, duas vitórias, nós fomos a melhor equipe e continuamos forte, o professor Zanetti vem com um trabalho bem intenso com a garotada a molecada está levando a sério, o nosso trabalho também muito sério e continuamos na pegada, daqui duas semanas vamos de novo disputar a semifinal, igual você disse e vamos lá para a de Paraná em busca desse título aí para representar o município de Rolim de Moura e nosso estado de Rondônia na Copa Rio. A maioria dos nossos jogadores são prata da casa mesmo, da própria Escolinha Rolim trouxemos alguns jogadores de fora, como no caso teve o Mota que ele veio do Mato Grosso, se destacou muito bem ele foi bem nos dois jogos, ele vai voltar para acompanhar a nossa equipe e a gente está preparando muito bem nossos garotos então a nossa equipe é uma equipe, a maioria formada aqui mesmo na nossa casa então podemos ver que Rolim de Moura está sendo representado por Rolim de Moura mesmo.